Música 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 Firmar o arquivo está na internet, acabar com o conceito mal feito e depois, a pena não, você vai para ali, não sei o que é isso, você vai ir se você não vai, filmar Firmar o arquivo está no fixo, quem está sofrendo aqui, quem está sofrendo aqui é quem trabalha no mercado, aqui ó, pode dizer, vai dizer ao vivo, pode dizer, diga, vou botar isso aqui é um descaso, é um descaso, não, vai voltar para resolver o problema que foi mal feito, manda o rapaz atender o rapaz e botar o banco ali, aí resolve o problema, é administrativo hoje, é administrativo, e a hora de réus, e por que não segue o segmento daquele cara ali, o alinhamento, e antes não vivia ali antes, e antes da reforma não vivia ali, vai voltar para ali, vai ver se não volta. Olha o descaso aqui na internet, mostra o descaso aqui, olha aqui, olha o descaso aqui no mercado público, é chuva, molha todo mundo, molha o pessoal da farinha, molha todo mundo. Se fosse tacado por efeito não tinha goteira, mas aqui no mercado público de Goiânia é muita goteira, foi feita a reforma, eu queria saber o nome do engenheiro que assinou a reforma, só o nome do engenheiro, somente.